A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL BASIL A CIDADE NO BRASIL 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 En plus ils ont à côté d'un lion Il ont tous nettoyé Regarde Ils ont tous nettoyé le lion Eu vi aqui que ele dorme! Oh eu tenho um corpo! Isso é muitoрante! Olha, tem um cachorro aqui! Eu não posso ver ele aqui! Ele está atrás! Eu não posso? Sandeira! Vão verne! Maravilha! É um cachorro. É um cachorro?